Salve, salve galerinha do canal de carona com o José. Tudo bem com vocês? Meus amigos, eu vou fazer um vídeo aqui, estou fazendo um vídeo aqui em Divinópolis, saindo de Divinópolis, pegando a MG 050 e eu quero que vocês acompanhem esse vídeo aqui. E olha aqui, o ônibus Três Américas Turismo não conseguiu fazer a curva aqui, saindo da rodoviária para pegar a 050, a gente vai andar mais ou menos perto dele, até uma certa distância, ou não, ele vai demorar muito e a gente vai passar aqui. Galera, isso aqui quando chove, isso aqui enche tudo da água, aqui não ocorre, o vinho que passa aqui do nosso lado, fica tudo cheio da água aqui quando chove. Então vocês tem que apreciar isso aqui um dia de chuva, que estiver chovendo forte, eu vou tentar passar por ali com vocês, só para vocês terem uma ideia. Aqui nós estamos aqui na Avenida JK, está difícil para reconhecer, né? Porque a chuva está bem intensa. Então eu só dou uma dica para vocês, vocês sempre me ver passando nesta parte aqui, para virar aqui a nossa direita, a nossa esquerda. Mas para você, aqui, você pode tanto virar a esquerda onde esse Ford cá passou, quanto vir direto aqui. O que você não pode é vir na parte da direita ali, onde a gente estava agora, ou onde o ônibus amarelo estava, e quando chegar ali você virar para a esquerda na rotatória. Isso você não pode fazer. Mas esse caminho que nós fizemos aqui, tem essa dualidade de opções quando você está ali, naquela faixa que nós estamos, nesta faixa que nós estamos, você pode tanto virar para a esquerda, quanto vir direto para cá. Entenderam? O principal já abriu, vamos seguir reto aqui, até a Avenida que eu falei com vocês aqui. Avenida não, até a MG 050, nós estamos aqui neste momento na Avenida JK, com destino a MG 050. Parou de sofrer, agora aumentou um pouquinho, então está assim. Ao mesmo tempo que a chuva diminui um pouquinho, ela aumenta. Oi? Falta um pouco aqui, um galho de árvore caindo aqui, justamente no momento que a copiluna acaba de me falar aqui, quando a gente passa debaixo das árvores, dá a impressão que está aumentando a chuva. Então é só questão das árvores, que realmente faz sentido. Tem já um certo tempo que eu quero fazer esse vídeo aqui com vocês, um vídeo com chuva. E agora, quando eu saí de casa, não estava chovendo. Começou a chuva agora. Depois que eu entrei no carro, começou de fato a chover. Já eu queria fazer um vídeo com chuva, mas um vídeo com rio, então ó, é uma chuva suave, de levinho, né? Agora está chovendo bem forte. Então, segue aí, chegando agora na MG 050. Sinal vermelho abriu, fechou. Agora vamos nós. Então, conta aí pra gente como está essa chuva aí na sua cidade. E aqui em Vignópolis, está sim. Hoje é que dia do mês? Hoje é domingo de Páscoa. E dá um desejo que você tenha tido, que está tendo uma feliz Páscoa, um domingo bem abençoado. E a sua semana, né? A semana que começa agora, nessa segunda. Começando hoje, né? Que você tenha, de fato, uma semana extremamente abençoada. Uma semana muito agradável. Muitos sucessos, muitas realizações. E que é o que a gente deseja pra você. O que o nosso canal aqui, de carona, quando quiser, deseja muito pra você. Uma semana abençoada, de muitas glórias, muitas felicidades e sonhos. E acima de tudo, muita paz nessa situação. E aqui é assim que a gente está. Olha só, aqui tem um acúmulo de água, aqui. O passo pra gente perder o controle da expressão. Então, a gente tem que ficar sempre atento quanto a isso. A situação que está o veículo da gente. Olhando nos improvisores, ó. Não tem nem ficar árvore livre. Então, consigo sair aqui pra pista rápido. Até porque, assim, está saindo o ar ali. Só tem pouco o ar. Então, galerinha, vocês podem observar que a luz está bem intensa aqui. Não era a intenção nossa de fazer esse vídeo com essa intensidade de chuva. Mas aconteceu, estamos nós aqui, estamos muito aqui, fazendo esse vídeo. Eu imagino que você vai gostar. Aqui é tempo de cautela, né? Manter uma velocidade constante, segura. E é tempo com os improvisores. Domingos de Páscoa, muita chuva. Então, vocês podem ver que está tudo branquinho, né? A gente não consegue diferenciar nada, né? A pista, a chuva, o céu. Olha só, isso aqui é um perigo. A gente passa em cima das lâminas da água. A gente consegue perceber como o carro fica solto, né? Fica muito solto na pista. Meus queridos, eu quero convidar vocês para me seguir em um outro... Para vocês começarem a me seguir em um outro... No meu Instagram, que é de carona com José, tem umas coisas interessantes que eu começo a postar por lá. E tem um outro Instagram que eu quero convidar vocês para começar a me seguir. Um Instagram novo, que eu começo a trabalhar com ele, que se chama Empreendedor Digital. Eu vou passar para vocês, em breve, eu vou passar, na semana que vem por aí, eu vou passar para vocês o link desse Instagram. Empreendedor Digital, que é um trabalho que eu estou fazendo. Diferente do que eu faço aqui no YouTube, diferente do que eu faço lá no Instagram de carona com José. Tem a página do Facebook também, de carona com José. Tem o meu papil no Facebook, que eu posto coisas similares. Mas esse canal, esse perigo do Instagram, Empreendedor Digital, é um outro trabalho paralelo a esse que eu estou fazendo lá. E estou começando agora a fazer, e eu tenho certeza que vai ser um negócio muito interessante para vocês. E é interessante quando a gente fala sobre empreendedorismo digital, a gente pensa, ah, eu vou ter que fazer um monte de coisas que eu não sei, eu vou ter que aparecer, eu vou ter que fazer muitas coisas. E, de repente, ser um empreendedor digital, ele não quer dizer que você vai ter que fazer nada disso. O maior empreendedorismo que tem é você. Você é o seu maior patrimônio. Então, lá eu quero tratar sobre esse assunto. De repente, o empreendedor, ser um empreendedor digital, pode ser você se desenvolver, se melhorar a cada dia como pessoa, certo? Então, o objetivo mesmo é que esse trabalho, lá no outro perfil do Instagram, sirva-se como um perfil que ajuda no desenvolvimento de pessoas. Então, eu vou ficar muito feliz em poder contar com vocês lá. Olha só, novidades aqui, a pista está pronta aqui, na IBGE 050. Alguém aí que viu nos outros vídeos, que a gente estava fazendo um desvio aqui e tal, um negócio bem durante o período dessas obras aqui, agora vocês podem ver que já está aqui, liberada a pista. Então, vamos ver como vai ficar por aqui. Está vendo só como é bom a gente, às vezes, passar um tempo sem filmar nenhum local? Isso aqui eu não sabia que estava assim. Estamos vendo junto, juntos, a atualização aqui das obras, da duplicação da 050. Olha só, do outro lado já está liberada a pista também. Você lembra que estava editado ali? Pode fazer o seu comentário também. Fazer o seu link do seu canal. O seu Instagram. O seu Instagram. Olha só, não sei se vai aparecer no vídeo, o arco-íris aqui, bem na nossa frente. Mas o que eu estava dizendo, é lindo isso aqui. Está aparecendo, está aparecendo aqui no canal. Então, pessoas viventes, aqui tem um radarzinho aqui de 60. Tinha, olha só, não tinha, tem um radarzinho de 60. Então, galerinha aqui, pertinho aqui, quando você começa a visitar o Mar de Minas aqui, tem um radarzinho de 60. Cuidado com isso aqui. Até a última vez que eu passei aqui, era só ir no KM132 que tinha radar. Agora, nós temos mais um radar aqui. E o sol voltou. Sol, chuva, casamento de viúva. Olha que maravilha, né? O que eu estava dizendo para vocês é o seguinte. O piloto consegue jogar aquele pano preto ali? É só jogar mais ou menos? Galera, o que eu estava dizendo é o seguinte. Não tem nada mais interessante que eu acho mais bonito. Uma das coisas mais lindas que tem da natureza é isso aqui. Quando termina de chover, essa visão que a gente tem, sabe? O sol surgindo novamente. Então, eu, particularmente, acho isso aqui uma coisa muito bonita. Muito bonita mesmo. Isso sempre, desde que eu era criança, isso sempre me atraiu muito. Mais um radarzinho aqui de 60. Sabe quem falou comigo no Instagram essa semana? Olha só, que top. Quem falou comigo no Instagram essa semana? A Laine do canal Eu no Nordeste. Eu nem acreditei que ela falou comigo. Aí eu respondi para ela, não acredito que você está falando comigo. Ela respondeu assim, estou falando de novo. Olá, Laine, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Não sei se você vai ver esse vídeo, né? Eu imagino que, provavelmente, você não vai assistir esse vídeo. Mas se você assistiu, eu vou ficar muito honrado de ter um comentário seu, alguma coisa assim lá. E muito obrigado pelo carinho e a sua gentileza. Aqui, nós somos todos fãs de você. Nós somos muito seu fã. A gente admira muito o seu trabalho e você serve de inspiração para a gente. A gente quer fazer isso também. Pegar o carro, do jeito que você faz aí com um carro maravilhoso que é o sandeiro, né? Um trator, um pau para toda obra. A gente quer fazer isso também. E o meu carro não aguenta tanto o patente quanto o seu. Mas a gente vai fazer isso que você está fazendo também muito em breve. Anota aí que é um objetivo divino que eu tenho. Fazer isso aqui, viajar. Então, isso serve muito de inspiração para a gente. Mas aí, quando eu disse para você aqui no canal, para a Alain e para todos vocês que o meu carro não aguenta o que um sandeiro aguenta, é que eu viajo aqui em um Fiat Línea 2010, duas lojas, então a gente sabe que é um carro que tem uma fragilidade maior do que um sandeiro, né? Mas, quem sabe, daqui a um tempo eu consigo também um sandeirão para a vice do Brasil aí. Olha só, aqui parece que tem obras, não sei o que está acontecendo aqui. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos, as aventuras do José. Vamos colocar isso aqui, no primeiro da série, nas aventuras do José. Vamos! Vamos! Então, fechou. Isso aqui é uma nova série de vídeos que a gente vai fazer. Já tem vídeos aqui, as férias do José. Agora a gente vai fazer as aventuras do José. Aqui, o primeiro vídeo da série, aqui, viajando com chuva. Uma viagem com chuva, agora com sol, está querendo dar uns pinguinhos de chuva novamente. Mas já vamos lá. E aí, galerinha? Eu estava gravando com vocês agora e o celular parou de gravar. Vira só! Então, as surpresas que acontecem com a gente aí, quando a gente está fazendo essa grande aventura aí, né? De carona com o José, assim, cheio de surpresas, cheio de aventuras. Mas, muito obrigado a vocês que estiveram presentes até aqui. Muito obrigado a você que curtiu o vídeo até este momento. Forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau!